Criei essa conta level 1 e vou patar o level 700 usando a fruta buda. Eu só não imaginava que teria um grande problema com a fruta. Já criei a nossa conta e a nossa primeira missão vai ser conseguir a fruta buda. Tentei minha sorte girando fruta, mas infelizmente a gente só conseguiu uma rocket. E agora, a única opção que sobrou foi pra comprar a buda permanente. Mas isso daqui vai sair muito caro. A gente vai precisar gastar 1650 robux só pra conseguir a fruta. Quer acelerar sua jornada no Blox Fruits? Na Zero Blox você encontra as melhores contas no menor preço do mercado. Tendo contas com o estilo de luta Sanguine Art, contas com a Dogui Despertada e contas com a raça V4 completamente despertada. Além de uma conta com 30 milhões de Bounds, raça V4 e a Dogui Despertada. Até contas level máximo com a Kitsune equipada. E utilizando o meu cupom você ganha 5% de desconto. Mas no final, eu espero que acabe valendo a pena. E a gente conseguiu já a nossa buda, eu só preciso equipar ela. E isso daqui vai ser mais fácil do que vocês imaginam. Porque a buda, ela já tem a transformação. Mas pra upar apenas com a buda vai ser muito complicado. Porque a habilidade dela não é tão boa assim. Então pra facilitar nossa jornada, eu vou acabar utilizando o estilo de luta. E de acordo com o que a gente vai upando, eu vou acabar melhorando o nosso estilo de luta também. E a nossa primeira missão vai ser derrotar 5 bandidos da ilha inicial. A gente é tão forte que o inimigo nem consegue acertar a gente. E a nossa primeira missão já foi concluída. Pra facilitar na nossa jornada, eu vou acabar utilizando um código de dobro XP. Pra gente conseguir upar mais rápido. E finalizando esse inimigo, a gente já vai ter level suficiente pra ir pra próxima ilha. Em pouco tempo, eu já consegui level suficiente pra gente enfrentar o boss. E como eu sou transformado, a gente vai conseguir derrotar ele com uma certa facilidade. Eu só não posso deixar ele chegar muito próximo. Senão com um ataque, ele já vai derrotar a gente. E de alguma forma, ele nem se aproxima da gente. Eu sabia que eu era forte, mas não tão forte assim. E com esse último ataque, a gente vai finalizar ele e upar mais de 3 levels de uma única vez. Agora no level 30, já podemos upar nessa próxima ilha. E vamos dessa vez derrotar alguns piratas. E o bom é que fica muito próximo um do outro e eu não vou ter muita dificuldade pra conseguir derrotá-los. Demorou um tempo, mas agora podemos enfrentar o boss dessa ilha. Agora vai ser a batalha de um espadachim contra um usuário de fruta. E eu espero que eu não seja derrotado. E mesmo nosso estilo de luta não sendo tão forte e ele atacando a gente, ele não causa tanto dano e a gente causa um dano interessante nele. Então isso quer dizer que a nossa fruta é muito poderosa. E também já pegamos level suficiente pra ir pra próxima ilha. Nossa ilha é a ilha do deserto e não tem muito o que se fazer aqui. A gente só vai precisar derrotar alguns inimigos e meter o pé daqui, porque não tem boss ou outra coisa pra fazer. Cheguei na ilha de neve e aqui vamos ter várias coisas pra fazer. E o primeiro de tudo vai ser eu comprar nosso haki do armamento pra gente conseguir causar mais dano no NPC e no boss. O próximo vai ser o pulo duplo e por último seria o teletransporte, mas infelizmente eu não tenho dinheiro suficiente. Agora eu juntei dinheiro suficiente pra gente comprar a última habilidade. Fiquei pobre, mas a nossa habilidade é muito boa, porque eu posso estar transportado pra qualquer lugar. Agora vamos enfrentar o boss da ilha de neve e ele vai ser o Yeti. Ele funciona da mesma forma que o Rei Gorila, então não vai ser tão difícil pra gente derrotar ele. Mas é claro que eu não posso vacilar, se não vamos ser derrotado. E sem ele acertar nenhum ataque, a gente vai conseguir derrotar ele e provavelmente eu fique trocando de safedor pra enfrentar ele várias e várias vezes até ter level suficiente de ir pra próxima ilha. Agora vamos upar na Fortaleza da Marinha e a nossa Fruta Buda, ela também é de um almirante e um almirante muito forte por sinal. E agora vamos enfrentar o nosso primeiro almirante. E essa vai ser uma batalha interessante porque ele é um espadachim com três espadas, o estilo Santoryu. E mesmo acertando alguns ataques, não é o suficiente pra derrotar a gente e com apenas alguns golpes, a gente já vai conseguir derrotar ele com sucesso e upar mais de três levels de uma única vez. Chegamos em Skypiea e aqui eu posso comprar o meu primeiro estilo de luta. Eu só não sei se eu tenho dinheiro suficiente e custa meio milhão. Infelizmente a gente não vai conseguir comprar agora. Então eu vou continuar com o combate inicial. Eu estou tentando masterizar a nossa fruta, mas a primeira habilidade que a gente consegue liberar é com 100 de maestria. E isso vai demorar muito tempo. Agora vamos upar na ilha da prisão. E o bom daqui é que temos três bosses pra enfrentar. Mas antes de começar a enfrentar ele, a gente precisa pegar level suficiente derrotando esses NPCs. Então o nosso primeiro boss aqui da prisão. E o bom é que ele não utiliza nenhuma habilidade. Então a gente vai conseguir derrotar ele sem sofrer nenhum ataque. Eu acabei sendo atingido por ele, mas é porque eu acabei me aproximando muito. Mas em pouco tempo a gente já vai conseguir derrotar ele e daqui a pouco a gente também tem level suficiente pra enfrentar o próximo. Já podemos enfrentar o nosso próximo boss, mas infelizmente eu só tenho 10 segundos pra derrotar ele. E como eu já sei que eu não vou conseguir derrotar ele em 10 segundos, eu vou utilizar um novo código de WXP que vai dar 20 minutos a mais pra gente conseguir derrotar ele. E utilizando apenas o clique, já deixei ele com metade da vida. E batalhando durante mais um tempo, a gente derrotou ele também e o próximo boss já até spawnou novamente. Agora tem um level suficiente pra enfrentar o boss mais forte de todos, mas infelizmente ele não está spawnado. Troquei de servidor e nesse servidor ele já está spawnado e vamos poder derrotá-lo também. Mas esse daqui é um pouco mais complicado e por esse motivo eu vou acabar utilizando de um bug pra gente conseguir derrotar ele. Ele vai ficar de um lado da parede enquanto eu fico do outro lado e a gente vai conseguir atacar ele sem ele atacar a gente. O único problema é que quando ele utilizar uma habilidade, a habilidade vai acabar acertando a gente. Mas com poucos ataques, a gente já vai conseguir derrotar ele sem ele ter derrotado a gente. E essa sim foi uma boa missão, porque upamos mais de 4 levels de uma única vez. Dinheiro suficiente pra gente comprar o melhor estilo de luta de todos. Ou um dos melhores, que seria o estilo de luta elétrico. Ele custa meio milhão, mas é um estilo de luta muito bom e rápido. E agora que eu já peguei nosso primeiro estilo de luta, a gente já pode ir para a próxima ilha. E vai ser aqui no Coliseu, onde a gente vai conseguir pegar level 300 pra ir pra próxima ilha. Nessa ilha do vulcão, diferente da última ilha, a gente vai ter um boss pra enfrentar. E outra coisa que eu já tinha esquecido, é que eu liberei a primeira habilidade do nosso estilo de luta. E a gente acaba dando um salto e acertando o nosso inimigo depois. É uma boa habilidade, mas o que realmente interessa é a nossa fruta buda. Agora eu peguei level suficiente pra enfrentar o boss. O grande problema é que ele utiliza fruta magma. Então qualquer ataque que ele acertar na gente, já vai ser o suficiente pra derrotar. E a segunda habilidade do nosso estilo de luta já foi liberado. Só que eu não sei se eu acabei acertando o nosso inimigo. E o boss foi bem mais fácil do que eu imaginava pra gente conseguir derrotá-lo. Provavelmente é porque eu estou colocando todos os pontos em soco. Chegamos na ilha de baixo d'água. E aqui eu já vou poder fazer a segunda missão, porque eu fiquei derrotando o boss várias vezes. A pior parte de derrotar o inimigo é que ele fica muito longe um do outro. Peguei level suficiente pra enfrentar o boss aqui debaixo d'água. E vamos enfrentar o Lord Homem-Peixe. Eu acho que não vai ser tão difícil. O único problema é que ele tem duas vidas. Mas em pouco tempo, a gente já conseguiu ir pra segunda vida. E esse último ataque vai ser o suficiente pra gente conseguir derrotar ele. Nessa ilha, a gente consegue comprar um outro estilo de luta que talvez seja melhor do que o estilo de luta elétrico. O único problema é que eu não vou ter dinheiro suficiente pra comprar ele. Mas assim que eu pegar 750 mil, a gente vai comprar esse estilo de luta. Juntei dinheiro suficiente e agora a gente pode comprar o melhor estilo de luta aqui do primeiro mundo. E ele é bom porque não tem codal e a gente consegue ficar atacando sem parar. Eu vim aqui pra última ilha pra gente liberar a nossa primeira habilidade da Fruta Buda. E no começo foi bem complicado, mas agora eu consigo derrotar o NPC com muita facilidade. E falta apenas 5 de maestria pra gente liberar a nossa primeira habilidade. Assim que eu derrotar esses dois NPCs, eu vou liberar a nossa primeira habilidade da Fruta Buda. E pra ser bem sincero, eu não me lembro como ela funciona. E a gente utilizando ela, a gente dá um salto no inimigo. Eu vou utilizar bastante essa habilidade, mas como locomoção e não pra atacar o inimigo. E a gente consegue ir muito longe apenas utilizando essa habilidade. Já cheguei em Skypiea, conclui minha primeira missão e logo logo a gente vai pra Skypiea superior. Agora no level 475, a gente já pode ir pra próxima ilha e começar a fazer a segunda missão. A melhor parte da nossa Fruta é que eu não preciso colocar ponto em vida, já que o inimigo não consegue acertar a gente e a gente consegue derrotá-lo. Agora no level 500, a gente consegue enfrentar o boss e eu também já liberei a nossa primeira habilidade do estilo de luta. E já que eu estou com bastante ponto em soco, a gente consegue derrotar ele com muita facilidade. E o mais importante de quando eu estou upando é sempre acabar utilizando a transformação, porque a nossa missão é upar do level 1 aos 700, utilizando a fruta. Peguei level suficiente pra vir pra próxima missão e aqui o NPC fica muito distante um do outro. Porém como eu estou de Buda, essa diferença não é tão grande assim. Agora vamos enfrentar o Enel, um boss muito forte e que esse daqui sim vai ser difícil pra gente derrotar, porque ele acaba utilizando algumas habilidades que não precisa estar perto pra ele conseguir acertar a gente. Na verdade, a habilidade dele pega de muito longe. Então a minha ideia aqui é derrotar ele o mais rápido possível pra ele não conseguir utilizar a sua habilidade. E a gente realmente conseguiu. E eu ainda consegui upar 4 levels de uma única vez. Cheguei na última ilha e dessa vez eu vou conseguir fazer a primeira missão e continuar upando. Agora vamos enfrentar o boss mais forte aqui do primeiro mundo e como eu estou de Buda com vários pontos em soco, a gente vai derrotar com facilidade. O grande problema é que quando ele acerta a gente ele derrota com um único ataque. Mas dessa vez eu não vou ser derrotado, vou dar meu máximo pra gente derrotar ele. Eu espero que ele não utilize nenhuma habilidade. Aê! Conseguimos derrotar ele, mas ainda não é o suficiente pra gente pegar level 700. Assim que eu derrotar esse inimigo, a gente vai ter level suficiente pra conseguir ir pro segundo mundo e a gente atingir o level 700. Agora eu vou precisar fazer uma missão, mas a parte mais importante que era pegar level 700, a gente já conseguiu. E a Buda é uma fruta muito boa pra gente conseguir upar. Então essa missão foi muito fácil. E quando a gente for lá pro segundo mundo vai ser ainda mais fácil porque a gente vai despertar a nossa fruta. Pra eu ir pro segundo mundo eu preciso fazer uma missão e a primeira parte da missão é falar com esse militar aqui na prisão. Falando com ele a gente vai ganhar essa chave e essa chave abre essa porta aqui. E aqui na parte de dentro a gente vai encontrar esse boss que a gente vai precisar derrotar ele. O único problema é que se a gente for derrotado a vida dele reseta. Só que nesse caso aqui eu consegui derrotar ele com muita facilidade e agora é só você passar essa conversa. Agora é só voltar na prisão e falar com o militar novamente e o nosso segundo mundo já está liberado. E falando com esse grande rapaz a gente vai ser teletransportado. e aí o Legenda Adriana Zanotto